Há dois anos, uma das maiores bandas, das mais importantes bandas nacionais, resolveu dar um tempo e cada um dos seus integrantes foi cuidar da sua própria vida. Muito foi falado sobre essa pausa, os fãs desesperados, a crítica sem assunto, a audiência desnorteada, mas enfim, estamos aqui esta noite para comprovar que não só eles não se separaram, como estão preparando já um novo disco. Bom, ganha um Fusca Zero quem descobri que banda é essa. Ao vivo, direto e reto do memorial da América Latina, Titãs! Não sei o que fazer, não sei o que fazer, eu saio por aí, sem ter aonde ir. Não é sete de setembro, nem dia de finales, não é sexta-feira zenta, nem um outro feriário. E antes que eu esqueça aonde estou, antes que eu esqueça aonde estou, aonde estou com a cabeça. Tudo está fechado, tudo está fechado, no mundo é sempre assim, e quem não sabe esse nada. É dia de descanso, é dia de descanso, problemas de santos. E antes que eu confunda, o domingo, antes que eu confunda, o domingo, o domingo com a segunda. E antes que eu confunda, o domingo com a segunda. O que não quero ver, o mundo vai acabar O que não quero ver, o mundo vai passar O que não quero ver, o mundo vai acabar Tudo está fechado, tudo está fechado Domingo é sempre assim, então não está acostumado É dia de descanso, nem precisar batendo É dia de descanso, programa subiçando E antes que eu confunda o domingo Antes que eu confunda o domingo E vim com a segunda Domingo eu quero ver, o mundo vai passar Domingo eu quero ver, o mundo vai acabar Domingo eu quero ver, o mundo vai passar Domingo eu quero ver, o mundo vai acabar Até o próximo Até o próximo Até o próximo domingo Até o próximo domingo Até o próximo domingo É isso aí É o seguinte, eu queria agradecer Mais uma vez a MTV Pela força Que tem dado não só pra gente Mas principalmente pra todas as bandas do Banguela É isso aí Eu digo mais Pra todas as bandas que estão começando E ralando pra caralho Pra fazer um show decente aí Que não é nada fácil E é o seguinte Vamos nessa Banguela E é o seguinte Quem é que precisa tomar cuidado com o que diz Quem é que precisa tomar cuidado com o que faz Será que é isso que eu necessito? Será que é isso que eu necessito? Ninguém fez nada, ninguém tem culpa Ninguém fez nada demais, filha da puta Quem é que é não tem medo de se achar ridículo Quem é que é como eu tem a idade de Cristo Quando morreu Quando morreu Quando morreu Quem é que precisa tomar cuidado com o que faz Quem é que precisa tomar cuidado com o que faz Quem é que precisa tomar cuidado com o que faz Quem é que precisa tomar cuidado com o que faz Quem é que precisa tomar cuidado com o que faz Quem é que precisa tomar cuidado com o que faz Quem é que precisa tomar cuidado com o que faz Quem é que precisa tomar cuidado com o que faz Não sei qual é o problema Qual é o problema se eu posso Quem aqui é Não tem medo de se achar ridículo Quem aqui como eu Tem a idade de Cristo Quando morreu Quando morreu Quanto morreu Quanto morreu Quanto morreu Saber o gosto musical de Regina Casal Eu não conheço o seu gosto musical O que você gosta de ouvir Eu gosto de música de Negão Qualquer uma tá bom Agora olha só Eu queria perguntar uma coisa pra Marisa Marisa como é pra você Essa coisa da sua mãe Ter sido presidente do júri Do MTV Videoclipe ao ar Sua mãe escolheu Foi votada pela audiência E depois Porque a banda que ganhar esse clipe Vai representar o Brasil No VMAs Este sem vídeo musical arts Americano No dia 7 de setembro Se não me engano Tá certo Em Nova York Vai acontecer Enfim Pra apresentar Pra entregar o clipe de ouro Para a escolha da audiência Eu quero chamar agora Uma banda Que já não é mais nenhuma surpresa Que tem dois prêmios desses No currículo Um em 90 E um em 93 Pra entregar o clipe de ouro Para a escolha da audiência Eu quero chamar aqui Os Titãs Boa noite É um prazer Pra gente Dos Titãs Ter a honra De apresentar O grande vencedor Do público Porque afinal de contas Já por duas vezes A gente já teve a honra E o prazer De receber esse prêmio E sem desprezar Os outros prêmios Quer dizer A crítica Ou qualquer pessoa Que votou Nos outros clipes A qualquer banda Ou qualquer artista Sabe que o mais importante É o público Então agora A gente vai ver Quais são os indicados Para o prêmio De melhor clipe Pelo público 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 E agora, ainda não? É, e agora, ao grande prêmio final, aberto por Paulo Miklos. E é um prazer ainda maior apresentar nossos grandes amigos, os três picaretas, Ebert, Pi e Barone. Uau! Uau! Nada dura vez, uma légua e meia, uuuh. Um abraço e meia, uuuh. Uuuh, uuuh, uuuh. Fala alguma coisa aí. O B vai falar. Obrigado, Odjavan, Carlinhos Brown, Andrusha, diretor. Valeu. E esse prêmio vai pra família Paralamas. Aí, galera, vamos lá. Valeu. Muito obrigado a todo mundo que tá com a gente esses últimos 12 anos, fazendo parecer que isso é só o começo. Obrigado, MTV, obrigado a todo mundo. Tchau. Thank you. Dede com a minha filha também, que tá ali na barriga. A gente dedica a todos os filhos, os nossos amigos, a todos, a criançada que ajuda a gente a ver o mundo melhor. E te cantar na barriga. E te cantar naquela canção. E te cantar na barriga. Backstage aqui, Video Music Awards, MTV Brasil. Concorda aí com o Marcelo Flomer no que ele falou? Escolha da audiência, realmente, pra uma banda, eu acho que é o mais importante mesmo. Foram 128 bandas disputando e foi muito telefonema. Pra MTV também a audiência importa muito. Você da audiência chegou, ligou pra cá e falou assim, quero ver tal clipe, quero ver tal clipe. Muito bem feito. Uma brasileira realmente matou a pau para a Lama. Mas agora vai nos representar na festa do Video Music Awards, lá nos Estados Unidos, dia 7 de setembro, no Radio City Music Hall. Enquanto os meninos estão chegando aqui, o Mr. Tony Bellotto, tava aqui corroborando o que o Marcelo Flomer falou, pra uma banda. Olha, realmente, a escolha da audiência é uma categoria das mais importantes, seria a mais importante? Eu acho a mais importante. Eu acho que o que vale mesmo é o que o público escolhe, né? Tem os críticos, as pessoas notáveis, mas o público é a grande escolha, não tem dúvida. Quer dizer, vocês que já ganharam duas vezes assim, já foram pra lá, como é que é o peso do astronauta de prata? Olha, vem cá, as moças estão chegando, os para-lamas. Eu acho que eles vão ter o mesmo prazer que a gente, que é primeiro ir de graça para os Estados Unidos, que é do cacete, e isso é reconhecido principalmente pelo público, que é a coisa mais importante, a gente sabe o que mantém a gente vivo, sempre, sem desprezar ninguém, é o público. A gente sabe disso muito bem. Para nós, como TV também, velho. Eu vou querer aqui falar com eles. Vou querer lá, aê! Banho! Vamos bater lá! Vamos bater lá! Seguinte, só pra falar, vou representar agora, muito orgulho, para nós, merecidamente, belo videoclipe. Vamos lá pros Estados Unidos e iremos juntos, meu velho. Vamos lá, vamos fazer as compras de bebê agora. Perfeitamente, sabe o que a gente vai fazer? Vamos agora para Marisa Hort, enquanto estamos aqui numa confraternização. A gente vai conferir mais um show por aí, Marisa vai falar, vai lá. Alô! Bom, o primeiro MTV Video Music Awards, Brasil, 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 meu... O primeiro MTV Video É um show por aí, Marisa Hort, Brasil, 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 Brasil.